Me conheces bem E as minhas fraquezas Mesmo assim não desiste de mim Me conheces bem E as minhas fraquezas Mesmo assim não desiste de mim Que amor é esse? Que amor é esse? Quero mais me envolver E mais e mais te conhecer Que amor é esse? Que amor é esse? Quero mais me envolver E mais e mais te conhecer Enche-me, toma-me Enche-me com teu amor Enche-me, toma-me Enche-me com teu amor Jesus 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 Me conheces bem E as minhas fraquezas Mesmo assim não desiste de mim Me conheces bem E as minhas fraquezas Mesmo assim não desiste de mim Que amor é esse? 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 Quero mais me envolver E mais e mais te conhecer Enche-me, toma-me Enche-me com teu amor 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 Jesus Jesus Enche-me com teu amor Enche-me, toma-me com tua vida Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL